E se a vida da Briosa está difícil, a do Ricardo Goulart está melhorando, né? Ricardo Goulart que chegou aí sob muita desconfiança por causa da sua condição física, ninguém duvidava do Ricardo Goulart em relação à sua qualidade técnica, todos sabiam que era um jogador de alta qualidade técnica, mas com problemas no joelho, ele já foi operado dos joelhos, tirou lá 80% do ministro, então todo mundo ficava preocupado, mas ele vem demonstrando aí em campo, pelo menos neste início de temporada, neste seu início no Santos, que está bem, vem evoluindo aí, a gente tem números para mostrar do Ricardo Goulart e comparar com a situação dele no ano passado. Este ano, 2022, ele já jogou pelo Santos oito vezes, já muito mais, já proporcionalmente mais do que jogou ano passado na China, né? O que mais? Gols e assistências foram três gols, três gols já é o artilheiro, né, o Goulart? E duas assistências. E duas assistências. Já igualou o que fez ano passado. É, cartão amarelo tomou um. Sim, né, não em assistência, assistência ele fez sete, né, na temporada passada. Não, ao contrário. É, aqui é 22 e 22, eu estou lendo primeiro os números dele no Santos. Amarelo também já igualou. É. Amarelo também já igualou. Passes chaves para o jogo, 0,60%. Disputas por jogo, 8,45%. Dribles por jogo, 0,50%, 75%. Desarmes também por jogo, 1,63%. Pesa ao posicionamento dele também, né? Na China jogava mais adiantado, aqui tá jogando um pouco mais recuado, mas é evidente que o Ricardo Goulart, nas três vezes que foi à rede, ele tava como se fosse um centroavante, né? Foram dois gols muito semelhantes, contra o Ituano de cabeça, contra o Novo Horizontino de cabeça e depois, quando tira o Marcos Leonardo lá em Teresina, né, pra entrada do, acho que foi do Lucas, do Pirani, mas aí você empurra o Goulart pra ficar mais próximo da área e é justamente quando ele tá mais próximo da área que sai o gol que salva o Santos lá em Teresina. Ou seja, embora a contragosto do Bustos, que ao ser questionado se o nosso Camisa 10 poderia ser um centroavante, ele até pergunta, né, pro Vitor Andes, um centro delanteiro, pra poder entender direito. Delanteiro. Ele acha que, pelas características, não necessariamente, mas tá claro, os números provam isso e a forma como ele se desempenha dentro de campo, que quanto mais próximo da área, mais chance o Goulart tem de ajudar o Santos nessa temporada. É, como centroavante eu também concordo que ali, sendo cara de referência, acredito que não, mas ele nas costas ali, fazendo a sombra no Marcos Leonardo, né, vindo por trás ali, um segundo atacante, eu acho que daria muito certo. Ele pisando ali dentro da grande área com mais frequência, eu acho que daria muito certo. Ele é um cara que se posiciona bem, consegue ter uma leitura interessante, principalmente em cruzamentos, em bolas aéreas. Talvez seja uma opção que o Santos tá faltando. Talvez seja uma opção que o Santos tá faltando.